Agora é a nossa vez! A minha escola tem amor e tradição! Bate no peito em mim! Alô, Vila Isabel! Vem, vem, vem comigo! Deixa de malta, sou da minha filha! Sou da vila, não tem jeito, oh! Respeito o povo de Noel! No manto, estrapado o orgulho! Herança da princesa Isabel! E a greve, os índios coroados! História, inspiração, sonho real! Te perdoa a sua glória! Hoje o céu toca o chão! O firmamento a nos encantar! Serra das peles, alento! E a água da fonte pra nos acelerar! Na trilha do ouro, no lindo tesouro! Do alto avançado, o céu me seduziu! Peluz em meus olhos, cidade encantada! A água da fonte pra nos acelerar! A água da fonte pra nos acelerar! Na trilha do ouro, no alto avançado, o céu me seduziu! Peluz em meus olhos, cidade encantada! A água da fonte pra nos acelerar! A água da fonte pra nos acelerar! Deus que é da Vila! Deus que é da Vila! E Trópolis O seu futuro é promissor Minha gente numa felicidade Seguindo os caminhos do imperador Vamos girar a voa Vamos girar o da Vila! Vindo meu carnaval Em nome do Pai dos Filhos e dos Santos Abençoar a Zona Imperial Vamos girar a voa Da Vila Vindo meu e pedido meu carnaval Em nome do Pai dos Filhos e dos Santos Abençoar a Zona Imperial Em cima! Vila! Não tem jeito de eu Não tem jeito de eu A nossa Vila! A nossa escola! Vamos juntos! A minha princesa Isabel Reveio em vincitos coroados Espórias Espírito! Vila! A sua glória Onde o céu vai no chão O firmamento a nós vem cantar Serra da estrela esse alento Que a roda cento Vila! 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 É só a felicidade dos caras Nós somos um prazer Mas o tempo é nova época Revolução Nos tempos do progresso O gosto de sabor Da libertação O império partiu E foi a beleza Seu voto é cruz Seu voto é cruz Seu voto é cruz Nunca se não pode apostar Meu nome e a sua é pra ganhar Deixar Davi o que é O meu futuro é promissor Minha gente voa felicidade Seguir os caminhos do imperador Quando cheirar a coroa Davi o que é O meu futuro é promissor Em nome do pai do filho Do filho do santo Abençoa o sonho imperial Quando cheirar a coroa Davi o que é Vim a negros do meu carnaval Em nome do pai do filho do santo Abençoa o sonho imperial Quando cheirar a coroa Davi o que é Vim a negros do meu carnaval Em nome do pai do filho do santo Abençoa o sonho imperial Vila Isabel Vem comigo Vim a negros do meu carnaval Vim a negros do meu carnaval O que é isso?